Estava sempre embaixo, se for o que é que eu vou tirar daqui? Highlights! Não tem nada, vou tirar! Meu pai disse que não tinha nada, mas assim foi! Eu vou deixar você fazer uma posição de dois minutos, só para você colocar um highlight. Ficou bonita a posição! Gata Gata é muito fácil! Aham, não, 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 não! Ficou uma posição bonita, não uma finalização! Passar aqui o mercado... Não, não, vai direto também! Algo mais simples, tá? Uma passagem thoriana... Uma passagem já era, vamos com calma... Quando ele me apercebi, eu já fui emocionado, mas já estava muito parecido quando eu vim... Você vai tirar esse pedaço, então? É? Você tirou esse pedaço. Sim, passou. Um corte a mão. Um corte a mão. Você está bem? Eu não estou sentindo os meus dedos. Ah, não está. Eu não consigo ver o que está morando. Eu não consigo ver o que está morando. Como está ele fazendo? Eu não consigo ver o que está morando. Eu não consigo ver o que está morando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O filho cortou um pedacinho de papel higiênico e cortou um pedacinho de papel higiênico. Está na casa toda. Aí ele pisa. Deus não é queirada é assim. Pode explorar. Meu Deus. Vamos lá. 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 Sai Lach, só passar na guarda, vem Lach, o vídeo completo já, vamos passar na guarda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.